Peristrelli, quer dizer que o trabalhador agora tem mais uma força, mais um motivo para poder dizer assim, agora minha casa sai do papel? Exatamente, ele vai poder usar o seu fundo de garantia para ofertar como lance no consórcio. No consórcio, o Porto Seguro Imóvel, que a gente vai mostrar para você, vai dizer para você o seguinte, você vai realizar o seu sonho, ainda mais com essa força, podendo usar o fundo de garantia. Porto Seguro, você sabe que está 55 anos no mercado. 55 anos no mercado segurador. E está oferecendo para você essa oportunidade de você realizar esse sonho agora. São créditos a partir de quanto? A partir de 30, vai de 30 até 150 mil. Até 150 mil? Exatamente. E você tem, como é que funcionam as contemplações? São três contemplações em média todos os meses. Uma para o sorteio e as demais para o lance. Por lance? Exato. Lance que você vai poder utilizar no seu fundo de garantia. Por exemplo, com o meu fundo de garantia, eu fechei hoje, assinei hoje o consórcio. Quando é que eu posso utilizar o fundo de garantia para o lance? A partir da primeira assembleia. Já a partir da primeira assembleia? A partir da primeira assembleia, você já pode estar ofertando o seu lance através do seu saldo do FGTS. O legal é o seguinte, com você pagando à vista, porque quando você é contemplado, você tem, é como se tivesse dinheiro à vista. Exato. O poder de barganha é muito maior. Exato. Então você vai poder negociar muito mais, é muito mais fácil a negociação que você tem ali à vista, né? É pagamento à vista. E a partir de quanto? Olha, veja bem, são créditos que vão de 30 até 150 mil. Certo. Em até quantos meses? Em até 144 meses. E você tem um detalhe. Foi contemplado, você vai negociar com o proprietário, a Porto vai lá e realiza o seu sonho. Certo. E a Porto ainda analisa gratuitamente a documentação desse imóvel. Olha que sensacional. Você faz um bom negócio e ainda tem a certeza que é a documentação desse imóvel, que esse imóvel está totalmente regular para você realizar o sonho. Estou falando, quem está há 55 anos no mercado sabe o que faz e faz muito bem. 0800. 707-1717. Ou consulte o seu corretor de seguros e faça um excelente negócio usando o fundo de garantia para dar cumulance no seu consórcio Porto Seguro Imóvel. Não perca.